Música Vamos cantar a Maria Louas de glória ao louvor Por ser mãe da santa igreja Por ser mãe do Redentor Este dia, ó Virgem Santa Vimos cantar a nossa fé Vossa glória nos encanta Ó Virgem de Nazaré Nova Eva, vastas Virgem No amor de Deus gerada Por ser-te cheia de graça Conceição imaculada Virgem sois cheia de graça Sem pecado original Sou divino, por vós passam Em pureza virginal Sois modelo da igreja Sois exemplo dos cristãos Sois a mãe de Jesus Cristo De quem nós somos irmãos Sois gente da nossa gente Membro do povo cristão Deus nos fez imaculada Deus da vossa conceição Vossos filhos somos nós Girados na santa igreja Porque sois a nossa mãe Vossa missão Vossa missão nos proteja Senhora da conceição Sois a nossa patroa Derramais a vossa missão Aos pescadores do quarteira Ó Senhora peregrina Vim-te também caminhar Conduzi-lhe os nossos passos Para um dia ao céu chegar Por nós hoje foi louvada Nesta festa ao Virgem Mãe Vá connosco a vossa bênção Para todos sempre amém Vamos cantar a Maria Vossa glória Doas de glória e louvor Por ser mãe da Santa Igreja Por ser mãe do Redentor Neste dia, ó Virgem Santa Vimos cantar a nossa fé Vossa glória nos encanta Ó Virgem de Nazaré Nova Eva Vostes virgem No amor de Deus gerada Por ser de Cheia de graça Consensão inaculada Virgem sois cheia de graça, sempre com água original São divino, por vós passa, em pureza virginal Sois modelo da igreja, sois exemplo dos cristais Sois a mãe de Jesus Cristo, de quem nós somos irmãos Sois gente da nossa gente, membro do povo cristal Deus vos fez imaculado, desde a vossa conceição Vossos filhos somos nós, gerados na Santa Igreja Porque sois a nossa mãe, vossa bênção nos proteja Senhora da Conceição, sois a nossa patroa Derrameis a vossa bênção, aos pescadores de quarteira Ó Senhora Peregrina, vinde também caminhar Conduzi os nossos passos, para o dia ao céu chegar Por nós hoje foi louvada, nesta festa, oh Virgem Mãe Vá connosco a vossa bênção, para todos sempre amém 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 Legenda Adriana Zanotto